Se você passar o olho na carreira de Iaí Rodrigues, o Pantera, é muito difícil fazer qualquer tipo de asterisco. Afinal, é um rapaz de apenas 27 anos, 9-1, 9 vitórias e apenas uma derrota no UFC, sendo essa derrota para o ex-campeão dos leves, o lendário Frank Edgar, com vitórias em sequência sobre os top 10 Jeremy Stephens e zumbi coreano. É um peso pena muito grande, dos maiores, 1,80m de altura, mais de 1,80m de envergadura, faixa preta de taekwondo, aquele típico kicker, criativo, inteligente. Muitos o comparam a um Anthony Petsch no começo de carreira, o cara vem embalado, mas botando uma lupa em como ele chegou nesses resultados, dá sim para encontrar alguns asteriscos. E nesse vídeo eu vou tentar explicar porque muita gente ainda vê o copo meio cheio com o mexicano, e não o encara como um grande postulante ao título dessa divisão. Quando ele foi completamente dominado, barbarizado pelo Frank Edgar, que limpou o tablado do octógono com ele em 2017, a gente viu quão frágil é a defesa de quedas do Pantera. O wrestling do Edgar não teve absolutamente nenhuma resistência. E ontem na luta co-principal do UFC Boston, mais de 2 anos e 6 meses depois, o problema estava lá, intacto. No terceiro round da luta contra o Jeremy Stephens, ele foi quedado com muita facilidade, sendo que o wrestling sequer é o ponto forte do Jeremy Stephens, que inclusive perdeu a maioria das suas lutas exatamente sendo anulado pela luta agarrada. Uma das primeiras respostas do Pantera ainda dentro do octógono em entrevista foi, abre aspas, preciso continuar trabalhando no meu wrestling. Ele entendeu realmente que com esse nível de defesa de quedas, dependendo do encaixe do casamento que ele vai ter mais pra frente, ele ainda é o sétimo da categoria até 66kg, a coisa pode ficar muito feia pra ele. Sim, ele bateu o Stephens de forma incontestável, foi melhor na trocação, deu knockdown no segundo round com um lindíssimo chute na linha de cintura, né? O Stephens tem algum problema com aquela zona hepática, José Aldo já tinha mostrado o caminho, quase terminou a luta via ground and pound, e por muito pouco o árbitro não parou. Mas reforço, quando o Stephens, que é um brigador, desistiu de tentar o knockout com a sua mão direita pesada e passou pro wrestling tentar botar pra baixo, não foi competitivo. Inclusive passou a maior parte do último round no ground and pound, batendo em alguns momentos ali e acertou golpes pesados. E voltando pra aquele papo de botar a lupa em cima, né? Ou pra muita gente achar pelo em ovo na última rodada contra o Zumbi Coreano, ele knockout a luta aos 4 minutos e 59 segundos do quinto round. Ou seja, faltava um segundo pra luta terminar. E a luta acabando naquele momento, o Zumbi Coreano venceria por decisão unânime com certeza. Ele tinha vencido pelo menos 3 rounds de forma clara. Então o Pantera, por um segundo, não foi derrotado ali. Ok, brilhante, tirou da cartola um dos knockouts mais lindos da história do MMA, né? Com aquela cotovelada de baixo pra cima. Isso é coisa de gênio, de fora de série. Mas não dá pra esquecer que o Zumbi Coreano o dominou via kickboxing na maior parte do confronto em pé. Não tô aqui de forma alguma desmerecendo o Pantera. Ele é um lutador extremamente interessante. entretenha o que os americanos chamam de flash. Seria uma pena enorme se Dana White tivesse de fato o demitido quando ele rejeitou a luta com o Russo Zabitz Magomed Sharipov. O meu ponto é, estamos olhando pra um material de campeão, um cara que vai vestir o cinturão em algumas rodadas, ou pra alguém que precisa do encaixe, do casamento certo, pra continuar progredindo. Eu confesso a vocês que eu fiquei com a impressão mais uma vez de que se ele pegar um cara com jogo de quedas, um chão muito bom, é capaz dele ser quedado e não levantar mais. Alguém com um perfil mais ou menos parecido com o do Frank Edgar. E nessa categoria, tem sim. Mas isso, na verdade, não é nenhum grande demérito, né? Todo lutador tem seu ponto fraco, suas falhas. Ninguém é perfeito. Por exemplo, o cara que tá fora do ranking, como o Darren Elkins, que é um bom wrestler, pode ser uma luta muito mais problemática pro Pantera do que, de repente, um Josh Emmett, que é um top 10, e vai só pra trocar porrada com ele. Ali no topo, na elite, é sempre uma questão de encaixe. Então, quem que o Pantera vai pegar na próxima rodada? Porque não há mais muitas opções. Não tem mais pra onde correr. Agora é que ele é o sétimo do ranking e talvez avance até algumas casas. Ele vai pegar na próxima rodada o vencedor de Zumbi Coreano vs Brian Ortega ou o vencedor de Zabit Magomed Sharipov e Calvin Katar. Isso, claro, considerando que a última vez que a gente ouviu falar do Aldo e do Edgar, ambos disseram que vão mudar de categoria. E aí, todos entre esses quatro nomes que eu citei, tem algum elemento complicador para o Pantera. O Calvin Katar tem o wrestling como base. Ele foi um bom wrestler colegial. Vai pegar o Zabit Magomed Sharipov, que é um wrestler de elite, tem um chão lindíssimo. O Zumbi Coreano, se eles forem fazer revanche, a primeira luta já não tava com uma cara boa para o Pantera. E se acabar com o Brian Ortega, esse é um faixa preta de jiu-jitsu também de altíssimo nível. Como eu disse, ele ainda é muito jovem. Pelo nível que alcançou, com apenas 27 anos, ele tem margem de crescimento, pode fechar alguns buracos e provavelmente a gente vai vê-lo no topo dessa categoria nos próximos anos. De repente, ele pode até migrar para o peso leve. Vai lembrar que ele tem uma vitória sobre o Dan Hooker, que tá muito bem na categoria de cima. Mas, sinceramente, pensando no curto prazo, tendo em vista esses encaixes técnicos, eu ainda não dou meu braço a torcer para o Pantera, olhando para ele como um cara que pode ser campeão do mundo. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre a caminhada do Pantera? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Essa segunda já tem outra, semana que vem tem todo dia. Fechado? Rumo aos 150 mil inscritos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.